Vamos seguindo aqui. Teve um homem que foi agredido com socos e pontapés essa noite, no Marabá, aqui na Zona Leste de Londrina. O motivo de toda essa violência seria uma dívida que ele tinha com os agressores. Ô Lamartine, ele não quis contar pra polícia, não, quem eram essas pessoas, a dívida do que era, mas a gente sabe que geralmente quem cobra a dívida assim, que traficante não bota nome de viciado, nome de devedor no SPC, não protesta, eles vão cobrar na porrada. Então Lamartine, quando a pessoa fica meio sem jeito de entregar quem foi que agrediu, não dá muitos detalhes, infelizmente a droga pode ser a causadora de tudo isso, né? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Se a gente levar em conta os casos que a gente já tratou parecidos, eu acho que vai ser isso mesmo. De cada 10 casos que a gente trata desse assunto, 10 se referem a drogas. Enfim, o nome desse rapaz é Matheus, tem 22 anos, ele chegou a ter um dedo quebrado, além de levar chutes ali na região da face e nas costas, o que acabou ocasionando cortes, portanto, na região do rosto e nas costas. As informações dão conta de que ele estava descendo uma rua lá do bairro e aí ele foi cercado por esses rapazes e ele disse então que apoiou por conta de uma dívida, não esclarecendo o porquê dessa dívida e nem dizendo quem são os rapazes. O fato é que ele saiu correndo ali da região depois de apanhar e foi pedir socorro num posto de combustíveis que fica na Avenida Laranjeiras. Vamos ouvir o que disse o sargento Ednei que fez o atendimento. Ele falou que estava subindo a rua lá do bairro, lá do fundo, aí encontrou esses indivíduos aí e começaram a bater nele. Aí tentou saber por que o caso, ele falou que era uma dívida, mas não deu detalhes. Ele tinha vários ferimentos, ferimentos na cabeça, alguns cortes, tinha um corte lábio também, tinha um dedo quebrado e tinha algumas manchas também de pancadas nas costas.